Carros celas espectadores do canal OSM Pro, bem-vindos ao melhor canal do mundo de online soccer manager. Nós, hoje, temos a terceira jornada do modo carreira. Jogamos contra Duarte Inácio, que é nada mais nada menos do campeão nacional em título de Portugal. É considerado o melhor treinador de português do ano 2022, se não me engano. Portanto, acho que foi a última competição deste respeito a 2022. Duarte Inácio é campeão em título e joga em casa contra nós. Nós não tivemos boas vendas no dia de hoje e voltamos a jogar em 4-5-1. Nos comentários do vídeo de ontem, e já vamos lá no final deste vídeo, nós tivemos um treinador a perguntar-nos o porquê da gente não ter contratado ainda avançados. Eu vou já explicar isso daqui a nada, ok? Vou já explicar porque é que a gente não consegue comprar avançados, porque tudo tem a sua lógica. Ora bem, para já vamos ao jogo. Jogamos em 4-5-1 uma tática defensiva, o adversário é forte, a nossa equipa está mais forte que a dele. Portanto, podemos ganhar em relação à eficácia por causa da diferença de plantel. Espero que hoje consigamos marcar um golo, porque em dois jogos não marcámos golo nenhum. Também não sofremos, mas foram 2-0-0 e eu já estou farto de empatar. Espero não empatar outra vez. Ora bem, vamos então jogar. Jogo contra Duarte Inácio, que seja um ótimo jogo, que ganhe o melhor. Bora lá. Livre perigoso. Jamal Muciala vai bater. Gol! Teve que ser de bola parada, umas é para nós. Golo importantíssimo para nós. Vamos tentar manter o resultado. Estamos a jogar muito bem, com duas oportunidades até o momento. Cartão amarelo para o adversário. O que é que o Coate está a fazer? O árbitro é vermelho, atenção a isso. Árbitro vermelho. Amarelo. Eu fui em dureza normal. Já não arrisco durezas agressivas com o árbitro vermelho, nem pensar nisso. Até agora está a correr lindamente com um 0 ao intervalo. Vamos começar a segunda parte. Bora lá. Temos aqui uma lesão para o Sousa. Duarte Inácio até agora está a ter poucos remates. Vamos ver se se mantém assim. Agora um remate para cada lado. No jogo jogado, estamos a criar poucas oportunidades. Cobrança de falta. Não me digam que vamos sofrer também gol de livre. Boa. Bora, bora. Oportunidade para nós. Jamal Muciala já tem um golo. Jamal. Jamal faz o 2-0. Jamal Muciala. Finalização precisa. Está de mira afiada. Faz o segundo golo. Temos o jogo na mão. Portanto, agora é muito difícil esta vitória fugir. Grande vitória. Um abraço aqui ao Duarte Inácio. Foi um grande jogo. O plantel pode ter feito a diferença, como é óbvio. Pode ter feito? Não. Seguramente que faz, não é? Vou olhar aqui para as estatísticas. Demos só um segundo. Ok. Portanto, nós temos uma vitória 2-0. 6 remates a 2. O adversário joga em 6-3-1. O que é bom. O que é bom. Esta tática contra remate à vista não costuma ser muito boa. E nós ainda estamos numa onda de jogar em remate à vista. Olhando para o plantel, eu vou explicar agora porque é que ainda não comprámos um avançado. Porque o nosso... Houve um subscritor que meteu isso em hipótese, não é? Porque é que a gente, ontem, foi no dia 9, tivemos algumas transferências e não comprámos dois avançados, por exemplo. A razão é muito simples. Em primeiro lugar, porque nós já temos um avançado centro, que é o Vlaovic. Portanto, aquilo que a gente precisa é de um extremo direito e um extremo esquerdo. Olhando para a lista de transferências, para vocês terem uma ideia, não há... Portanto, vamos lá. Avançados centro há muitos, mas extremos esquerdos é tudo de equipas treinadas pela liga. Portanto, não há nenhum extremo esquerdo na lista de transferências. Extremos direitos também não há. Portanto, extremos esquerdos e extremos direitos na lista de transferências até agora ainda não houve. Portanto, não conseguimos comprar através desse método. E se aparecessem, imaginem que tinham a qualidade do Vlaovic, portanto, custariam 16 milhões de valor base. Normalmente, uma boa compra é nos 24 milhões. Estas listas de transferências, como estão muito esgotadas, o jogador nunca estaria a menos do que 27, 28 milhões. Ok? Um jogador para jogar na nossa equipa. 27, 28 milhões. Um avançado. Mas lembrem-se que precisamos de dois. Portanto, teria que ser um investimento de 60 milhões de euros. Nesta fase da liga, é impossível alguém fazer um investimento de 60 milhões de euros, assim do nada. Ok? Aquilo que eu fiz ontem foi comprar, na altura já não me lembro o que é que eu fiz exatamente, mas acho que foi comprar, vendi o Garte e comprei o Muciala. Portanto, média por média. Vendi um jogador por 29 milhões, que vale 11. E comprei um jogador por 21 milhão, que vale 14. Portanto, estou a melhorar a equipa e a ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Fiz a mesma coisa com a defesa. Portanto, vendi o Botman por 17, e ele valia 7. E comprei por 13, um que valia 8,5. Portanto, estão a perceber aquilo que eu fiz ontem. Portanto, fui melhorando a equipa, ganhando dinheiro e melhorando o valor médio da equipa. Eu não podia comprar um avançado, porque se eu vendesse agora, imaginem, por acaso defesas comprámos muito através do olheiro. Já vamos também explicar porquê. Mas imaginem que nós vendíamos um médio, como vendemos ontem o Garte. Imaginem, vamos vender o Toni Kroos. Vendemos por 20 e tal milhões. A gente vende por 20 e tal milhões. Mas se for comprar um avançado, se for comprar agora um avançado, a gente fica com 2 avançados, o que não dá para jogar em 4-3-3, e fica com 4 médios, o que não dá para jogar em 4-5-1. Portanto, ao fazer uma troca assim direta, de um médio para um avançado, a gente está a prejudicar totalmente a nossa equipa. Porquê? Porque agora sabemos que conseguimos construir um 4-5-1 forte. A gente não pode passar de construir um 4-5-1 forte para não construir nada. Portanto, a gente só consegue jogar em 4-3-3 quando tivermos mais 2 avançados e naquelas duas posições específicas que são difíceis de arranjar. É por isso que para já ainda não temos o extremo direito e o extremo esquerdo. Mas vamos ter. Mas vamos ter. Mas para já ainda não. Ainda é muito cedo para isso. O segundo motivo é o olheiro. A gente, quando pede a um jogador do olheiro, se quisermos, por exemplo, um extremo esquerdo, que o olheiro vem mais barato, não é? Em vez de custar, imaginem, um extremo esquerdo que vale 16, em vez de custar para aí 27 ou 28 milhões na lista de transferências, no olheiro é capaz de custar para aí 22. Seria mais barato. Portanto, seria mais fácil arranjarmos 2 extremos esquerdos e direitos do olheiro. O problema é que o olheiro já está a gasto. Ou seja, nós temos muitas equipas na liga. Já vamos aos resultados. Estas equipas todas estão a usar o olheiro. Então, se a gente for buscar um extremo, um extremo esquerdo, do valor que a gente precisa, que é 85 ou 89, provavelmente não vamos encontrar, ou provavelmente vamos encontrar um muito velho, ou seja o que for. Portanto, isto tem que ser tudo muito bem pensado. Daí, aquilo que eu fiz ontem foi mandar vir defesas. Portanto, mandem vir defesas e tenho aqui, comprei 3 defesas através do olheiro. Com isto, comprei barato, vende caro. Quando estes 4 defesas forem vendidos, eu consigo aproximar-me mais do reforço do ataque. Porque se eu vender estes 4 defesas, eu não vou prejudicar a linha defensiva porque já tem 4. Não vou prejudicar o meio-campo porque não vou vender nenhum. Não vou prejudicar o avançado. Estão a perceber a lógica? Portanto, vendo 4 defesas para eventualmente comprar um defesa e um avançado. E depois faço outro processo igual, até comprar o segundo avançado. Estão a perceber? Isto tem que ser tudo devagarinho e bem pensado. Daí a resposta à questão de um comentário que já vamos ler daqui a bocado. Ora bem, malta, vamos aos resultados de hoje do Modo Carreira. Zé Tigreza ganha 1-0 ao Cascão. Messi CR7 perde na sua própria casa com o Estrilho, que ganha fora. Estas vitórias fora são tão importantes. Meu Deus, isto é um azar tremendo do Messi CR7. 4-2-3-1 contra 5-4-1. Ele tem um expulso ainda na primeira parte e mesmo assim perde o jogo e mesmo assim joga melhor. O Estrilho contra 10 jogadores, na segunda parte toda, fez apenas 3 remates. Portanto, foi fazer o golo e estar cá atrás, estacionar o autocarro. Messi CR7 a sair daqui com uma derrota difícil fora de casa. Simões também a ganhar fora de casa. O João Rodrigues também com expulsão. Muitas expulsões hoje. Johnny a ganhar fora de casa. Hoje temos muitas vitórias fora de casa, malta. Escusado será dizer que nós também ganhámos fora de casa. Aqui houve um empate do Medinas com o Lilo de Gip. E o Pinto Blue também ganha fora de casa com o Tuzal em Soverino. Um golo aos 66 com o penalti falhado. Incrível, incrível, incrível a quantidade de jogos fora de casa. E o André por fim a ganhar ao King. Grandes resultados aqui. Olhando para a tabela, as coisas mexem um bocadinho. Nós subimos de quase último lugar para quase primeiro lugar. Isto é o que dá a uma liga tão equilibrada. Estrilho tem uma vitória importantíssima. Era bom para o equilíbrio da liga que ganhasse o Messi CR7. Mas ganhou o Estrilho. E o Estrilho tem 9 pontos. E pode ser bicampeão do modo carreira. Não é bicampeão seguido, porque o campeão em título é o Pirro. Mas o Estrilho pode ganhar esta segunda edição e ser, pela primeira vez, o primeiro treinador a conseguir ganhar dois modos carreira. Ele já tem um. Portanto, vamos ver como é que isto acaba. Ainda é muito, muito cedo. Em termos de valor de plantel, fomos ultrapassados. Pelo Zé Tigreza, que é mais, está a fazer uma evolução extraordinária. 175 milhões. Nós estamos com 171. Olhando para o nosso 4-5-1 e já tendo o 4-5-1 montado, a gente pode perfeitamente aproveitar a oportunidade para fazer amigáveis, não é? Então bora lá fazer 3 ou 4. Já mudei a agressividade de normal para agressivo. Eu recomendo sempre e vou fazer aqui contra os 4 primeiros que me aparecerem. Vou aqui contra o João Rodrigues. Recomendo sempre fazerem os amigáveis, porque os jogadores melhoram bastante nos amigáveis. Portanto, temos aqui uma melhoria do Mociala a passar de nível. Aqui há alguns quase a passar de nível. Portanto, vamos agora, por exemplo, com o Estrilho. Que é líder até ao momento. Com o Aroca, um clube português. Ganhámos um 0. Portanto, muitas melhorias. Dois jogadores a passar de nível. Isto é ótimo. Vocês vão ver um impacto no valor de plantel. Vamos só fazer mais dois. O nosso 4-5-1 é um 4-5-1 que está forte. Por isso é que eu também ando a apostar tanto nele. Porque já é da minha confiança. Uma boa vitória com o Ress James, se não me engano, a melhorar. E vamos fazer então o último. E vamos já ao valor de plantel. Portanto, ganhámos 3-0. Aqui o Valovic está quase a melhorar. Vai melhorar no treino. Olhando aqui para o valor de plantel, subimos para o valor igual ao do Zé Tigresa. 175 milhões. Ok? Portanto, estamos bem na evolução de plantel. Ainda continuamos a fazer um bom trabalho, apesar deste dia de hoje ser fraquinho. Estamos com uma média de evolução de plantel de 20 milhões por dia. Não é fantástico. Mas vai melhorar daqui a uns tempos. Vai melhorar porque agora é uma fase ainda muito inicial. Os valores de vendas estão a ser ainda muito baixinhos. Ainda está tudo a vender jogadores baratos. Ora bem, malta. Vamos dar aqui um saltinho nas outras contas. Já vamos à batalha. É a terceira jornada. Está uma batalha super renhida. Vamos à Liga do Grupo. Hoje jogamos contra o Chucky. E na Liga do Grupo dos Portugal. Hoje optei por uma tática assim um bocado inventada. Nós estamos a inventar muito nesta Liga do Grupo. E hoje optei por um 4-4-2. Bastante pressionante. É um 4-4-2 antigo que eu usava e gostava. Posso dizer que a pressão é acima dos 80 e tal. Gol nosso. E é um estilo de jogo agressivo, pressionante, mas não muito ofensivo. Olha, 2-0. Muito bem. Grande vitória. Olha contra o Benfica. Juventus Benfica. Vamos passar. Ganhámos 2-0. Boa. Portanto, 8 remates a 3. Jogámos muito bem contra 6-3-1. Olha, pode ser uma boa arma contra 6-3-1. Os valores de plantel andam muito equilibrados. O do Chichaki está um bocadinho mais forte. A gente também chegou mais tarde nesta Liga. Chegámos mais tarde e agora conseguimos a segunda vitória. Muito bem. Nós só pegámos na equipa a quarta jornada e perdemos contra o Liverpool, que é treinado pelo computador ontem. Mas pronto, esta Liga é interessante para testar táticas e nós realmente optámos por jogar num 4-4-2-B, com toda a gente a ter nota 96, menos esta, 85. 86, digo. Ora bem, malta, vamos então à batalha. Vamos terminar o vídeo com isto. Depois já vamos ler os comentários. Vamos jogar em casa com o Finas. Nós para este jogo voltámos ao 4-5-1 pela mesma razão. Não estamos com condições ainda para o 4-3-3 e somos o Objetivo 7. Portanto, temos uma equipa mais fraca que a média. Vamos jogar com o Finas, treinador em princípio português. Nós optámos por um 4-5-1 e eu fiz uma coisa, que é, tinha 22 milhões em caixa. A minha equipa estava com uma média de 73, 74, do overall. E comprei o Casemiro. Gastei todo o dinheiro no Casemiro. Para que é que isso me ajuda? O Casemiro é o médio defensivo. E no 4-5-1 o médio defensivo é a posição mais importante. Inquestionavelmente, a posição mais importante é o médio defensivo. Nós colocamos o Casemiro exatamente nessa posição central do meio campo. E assim tem um jogador que tem uns 88 e os outros todos 70 e tal. Portanto, dá um equilíbrio maior à equipa. Vamos ver se a estratégia resulta. Esperemos que sim. Bora lá. Precisamos de uma boa jornada. Eles estão fortes. Muito fortes. Aumentamos atrás da batalha. 0-0 ao intervalo. Será? É. Bora lá a equipa. Cartão amarelo. Fórem que se precisamos de um gol, caraças. Empate a 0. Não é bom. Não é péssimo. 6 remates a 6. 4-5-1 contra 4-5-1. Não houve ninguém com a nota 8. O Casemiro também não teve grande coisa. Mas a estratégia era esta. Portanto, Casemiro aqui, muito mais forte que os outros todos. E a tentar fazer a diferença. Mas não jogou bem. Não fez a diferença mesmo. Como era suposto. Ora bem, vamos continuar a meter os jogadores à venda que estão. E já se vê. Vamos ver os resultados, malta. Precisamos de uma boa jornada hoje. Aqui correu mal. Aqui também correu mal. E anda a perder na sua casa com uma expulsão. Vitor ganha. Muito bem em casa. Grande vitória. Dominador. Muito bem, Vitor. Aí o Danilo perde. E o Simões também perdeu. Já vi. Fó. Como que era assim? 7 remates a 3. Não correu bem. Aqui o Simões a perder na sua própria casa. Aqui é uma lesão. Uma expulsão. E depois perde. Como que era assim? Em 4-4-2 o Simões. Enfim, malta. Estamos a perder. Estamos a perder e a perder bem. Estamos a perder. Vamos ver como é que estão as duas batalhas. Portanto, esta estamos a perder por 9 pontos contra os Portugal Fighters. Não está a correr bem. Nada bem. E aqui estamos a perder por 3 pontos. Portanto, temos que conseguir dar a volta. Na ronda passada conseguimos. Estávamos a perder as duas e ganhámos as duas. Nesta ronda a tarefa é extremamente difícil. Não digo que é mais difícil que antes também era. Mas é muito difícil a gente conseguir virar estas batalhas. E vamos ter que lutar por isso. Mas de qualquer forma, Portugal Fighters, parabéns. Estão a fazer uma ótima batalha no geral. Com bons treinadores a evoluir o plantel. Reparem estes 3. Muito bons plantéis. O Finas, o meu adversário de hoje, o Enigma. Nós temos os 3 piores plantéis. Há aqui maus trabalhos de evolução do plantel até ao momento. É assim, malta. Malta, vamos dar aqui um saltinho no episódio de ontem. Para ler aqui os comentários. Porque há sempre dúvidas que a gente pode esclarecer. Aqui o Sr. Ninguém diz-nos próximo modo de carreira estarei aí para dar trabalho. Boa sorte a todos. Um abraço aqui para o Sr. Ninguém. E se vieres, és bem-vindo. O Henrique diz-nos que legal. No vídeo passado, ele me respondeu. Obrigado, eu estou aqui sempre que eu puder deixar o like. Um abraço aqui ao Henrique. Obrigadíssimo pelo apoio. Muito obrigado. Eu agora tenho o hábito de ler os comentários no final dos vídeos. Era um hábito já antigo. E agora a voltar aqui ao canal. Diogo Alves diz. Finalmente modo de carreira a responder aos comentários. O meu almoço finalmente vai voltar ao normal, diz o Diogo Alves. Um abraço aqui ao nosso amigo Diogo. Grande abraço. Obrigado pelo apoio. A Rosilene diz-nos força santana. Um abraço aqui à nossa treinadora, Rosilene. Está a fazer um bom trabalho no OSM. Porque há poucas treinadoras e elas fazem falta. Freddy diz. Boa, já reparaste que o grupo que está em top 1 mundial desistiu do jogo? Não reparei. Deixem-me ver. We finished the game. Ai, é com caneco. Lindo, lindo, lindo. Por acaso gostei. Por acaso gostei. Acho que tem muita piada. É os Vampirex. Era um ótimo grupo, como é óbvio. E ganham com um grande record. Portanto, agora bater os Vampirex não vai ser fácil. Até porque eles não conseguem sair de lá. Já não jogam batalhas. Já não perdem pontos. Portanto, estão ali fixados. O OSM tem que ver ali um mecanismo para tentar tirá-los de lá. Não sei se vai ser possível, se não, se não. Alguém que tem que os tirar de lá através das batalhas. Mas é um lugar agora que está reservado. Com muita qualidade para este grupo. Mas é interessante. Obrigado aqui ao Freddy pela mensagem. Alguns jogadores foram para outros grupos. Diz aqui o nosso amigo Zeta Igreja. Fernando Viatudense. Boa, Santana. Ao saberes que tinhas uma segunda jornada. Este é o tal comentário. Já o tinha lido. Foi o tal comentário que eu respondi logo no início do vídeo. Boa, Santana. Ao saberes que tinhas a segunda jornada em casa. Porquê é que não enviaste o Olhar a procurar avançados? Em vez de comprar o que compraste. Tinhas comprado os avançados. E terias jogado em 4-3-3. Acho eu. Espero que tenhas mais sorte. Ou podes começar a pensar num troféu para o Rei dos Empatos. É verdade. Não nos chafámos bem. Estamos a empatar muito. Mas hoje correu bem. No modo carreira. Porque na batalha empatámos. Não é? É tal coisa. Grande vídeo. Rei dos Empatos. Um abraço aqui ao Prozão Futebol. Diz-nos aqui o Nilton Veloso. Fónix, estavas quase. Estou um bocado chateado contigo. Porque esta canequinha do Snorlax. Ainda não parou aqui na minha morada. Brincadeiras à parte. É do grupo Quinas Douro. Um abraço aqui ao Nilton Veloso. Quanto à canequinha. Malta, eu disponibilizei o link. Onde elas estão à venda. Está aí no linkzinho da Amazon. Na descrição dos vídeos. Podem ver aqui em cima. Se não souberem. É só ir à descrição do vídeo. Tem aqui. Caneca Snorlax. Tem também as nossas outras três canecas. Tem também os nossos materiais que usamos. Quem quiser compre lá as coisas. Porque é o sítio mais barato que encontrei. E é o sítio que me dá um dinheirinho extra. Portanto, se vocês comprarem alguma coisa. Imaginem. Desses 15 euros eu ganho para aí um euro. Portanto, comprei lá canecas que me ajudam. E eu pus o link da Amazon de Espanha. Portanto, no Brasil não resulta. É só para portugueses. Porque a Amazon de Espanha é a melhor plataforma para mandar vir coisas online para Portugal. Em 3 ou 4 dias já chega aqui à vossa casa. Boa Santana. Mais um grande vídeo. Parabéns. Quanto ao jogo do Benfica-Porto. Aquilo foi uma completa confusão. Um desrespeito. Bem, um abraço. E boa sorte para deixares de ser o rei dos empates. Obviamente, como Benficaista, estou feliz pelo resultado. Portanto, não vou acrescentar muito. Porque eu sei que clubices à parte, toda a gente se irrita com isto. Ora bem, Miguel Ângelo diz-nos. Se fores tu a ganhar o modo carreira, vais dar o prémio a ti próprio? Claro que sim. Se eu for eu a ganhar o modo carreira, o prémio não sai de cá de casa. Fica cá em casa. Ora bem, diz o Carlos Figueiredo. Empataste na batalha e o empate foi justo. Não foi injusto para ti. Nem a simulação foi má. Acho que deverias ser mais justo nestas coisas. Como antes sempre eras. Mas é a minha opinião. Força aí e força para os Portugal Fighters. O Carlos Figueiredo a defender aqui os Portugal Fighters. Mas eu não os ataquei. Portanto, não havia muito para defender. Aquilo que eu disse foi que foi um empate duro. Porque a gente no último jogo, apesar de estatisticamente ser justo, a gente estava a ganhar um zero até o último minuto. E essa situação, como é óbvio, custa. Portanto, estamos a ganhar um zero até aos 84. Portanto, depois temos uma grande penalidade, que já por si só não é propriamente uma coisa sortuda. A gente acaba por empatar. Agora, é um jogo equilibrado? É. A gente tem 2%. Mais dois cantos. Mais um remate. Portanto, na prática, olhando só para a estatística, é um resultado justo. Mas eu analisei o jogo no contexto do resultado em si. Portanto, o resultado é de um zero até aos 80 e tal minutos. Depois há o penalti que me tira a vitória. Que era uma vitória importante para nós. Portanto, nesse aspecto foi azar. Portanto, não em relação à estatística. Benedita Trancoso. Ó Santana, troca o teu nome de OSM para Fernando Santos. Porra, 100 empates. Agora levei um jump scare quando te enervaste. Benedita Trancoso. Não me faças essas expressões comigo. Vais-me obrigar a procurar o que é isto. Jump. Eu não sei o que é que é um jump scare. Jump. Sabem que eu com estas expressões não sou nada bom. Mas, epá, olhando para isto, é tipo uma cara maluca, uma cara assustadora. Não sei. Um abraço aí à Benedita Trancoso. Fernando Santos do OSM. Siga empates, diz o Diogo Rosa. Enfim. Como tens tantos boss coins? Eu já respondi no vídeo passado. Elite 6.4 ou 6.6. Já respondi no vídeo passado, mas muito rapidamente. Procurem no canal OSM Pro Boss Coins. Tem lá dois vídeos, pelo menos. A falar sobre como eu faço para conseguir boss coins. Ok? Tem lá estratégias. É a única coisa que eu faço. E se tu achas que eu tenho muitos boss coins, havias de ver os boss coins do Zé Tigreza. Passavas-te. Até fico doente. Eu acho é que tenho poucos boss coins. A gente está com 29 mil. Eu acho pouquíssimo. Que isto vai embora com uma velocidade que vocês... Até tenho medo. Tiago Pinto. Boas, meus amigos. Eu acho que o OSM está a ficar cada vez mais ultrapassado. Já joga há uns anidos e continua tudo igual. Tirando o ranking, que está pior. Acho que eles deveriam fazer uma grande atualização na jogabilidade. E simulação para atrair e cativar os jogadores. Caso contrário. Penso que o jogo vai ficar obsoleto. Grande abraço. Penafiel. O Zé Tigreza diz que concorda. Perfeitamente. Eu também concordo com isto. É um comentário do Tiago que faz sentido. Acho que o OSM se preocupa alguma coisa em ir renovando os designs. E com os eventos do mês e das semanas. Acho que devia parar um bocadinho com esses eventos todos. Embora isso dê lucro em boss coins. E concentrar-se mais na jogabilidade do jogo. Em melhorar o ranking do OSM. Que eu já fiz uma sugestão no canal que está lá. Novo ranking do OSM. Vão lá ver. Que era importantíssimo. Portanto, o novo ranking é importantíssimo para motivar os jogadores. Portanto, um jogo em que os jogadores não joguem para o ranking. Não joguem para ser os melhores. Não vejam no ranking de treinadores algo que os considere os melhores. Aquilo não serve para nada o ranking de treinadores. Quem está no topo são amadores. Os melhores treinadores estão no nível 8 e 9. É complicado. É muito complicado. Acho que o OSM, claro, devia investir mais na jogabilidade do jogo. Siga Zé Tigreza para cima deles. Ele diz, estou contigo. Forças é... Isto é ele próprio a dizer. Ora bem, maltinha. Um abraço. Até amanhã. O vídeo vai longo. Já vai demasiado longo. Mas é o que dá a ler os comentários também. E termos muitos jogos agora. Um abraço. Até amanhã. Já agora, no Campeonato Nacional Português de Grupos. Não estamos a participar nesta ronda. Porque passámos diretamente à fase seguinte. O grupo que era o nosso adversário desistiu. Portanto, começamos logo uma vitória. Tchau a todos. Até amanhã. Obrigado a todos os nossos presidentes. Obrigado a quem deixa uma doaçãozinha ao nosso canal. Obrigado a todos, maltinha. E amanhã há mais, à mesma hora.